Aqui no auditório, nem sempre nós precisamos do microfone, então eu vou perguntar a todos se a cor está boa, se estão todos conseguindo me ouvir, se for o caso, usamos o microfone, senão vamos apenas conversar. Então, quem está lá no fundo, está ok? Perfeito. Então, dando prosseguimento à nossa Semana Internacional de Patrinhos, estamos recebendo a presença dos nossos companheiros de São Paulo, que já tem uma longa tradição no estudo e na divulgação dos estudos das histórias em Patrinhos. Então, hoje, estamos aqui com o professor Faldemiro Bequeiro, o professor Nogun Chinem e o professor Paulo Ramos. Vamos tentar fazer uma abordagem de qual é o panorama dos estudos das histórias em Patrinhos. Vamos tentar ver a relação de tanto lado artístico como lado intelectual e vamos tentar chegar na aplicação disso, na enorme contribuição que os quadrinhos podem dar à educação brasileira. Lembro a vocês, que são muito jovens, que hoje, para nós, falar de estados em Patrinhos, na universidade, na escola, é algo muito tranquilo, mas nem sempre foi assim. Quando os pioneiros, realmente, começaram a tentar entender todas essas linguagens, a produção, a recepção, havia resistência, e houve muitas resistências, por diferentes motivos, dependendo da época e do lugar. Então, hoje, poder falar sobre os quadrinhos da educação é um grande avanço e é algo particularmente importante no Brasil. Não tinha sido uma grande descoberta, mas em 2007, no governo federal, patrocinou uma pesquisa chamada Retratos da Leitura do Brasil. E, para surpresa do governo federal, acredito que não para nós, mas para surpresa do governo federal, descobriram que o gênero do quadrinhos era a leitura favorita da maioria dos brasileiros. Desde então, oficialmente, o MEC passa a ter uma atenção maior, uma recomendação maior no uso dessas linguagens em sala de aula, e também o governo passa a comprar livros de quadrinhos para o programa de bibliotecas escolares e outros programas que existem para o fomento da leitura, para a formação de leituras. Pela dinâmica que nós combinamos, em vez de ficarmos todos aqui na mesa, ao mesmo tempo, nós vamos fazer com que haja um de cada vez, com uma apresentação no PowerPoint, e depois que todos estiverem apresentados individualmente, juntamos na mesa, e aí podemos conversar com vocês, ouvir perguntas, para tentar tirar dúvidas. Ok? Então, assim sendo, eu gostaria de agradecer, em nome da Escola de Comunicação da UFAJ, ao professor Valdeiro Vigueira, ao professor Paulo Ramos, ao professor Valdeiro Vigueira, e gostaria de pedir também uma salva de palmas para eles. E é isso, então vamos deixar o professor Valdeiro iniciar. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, eu quero agradecer o convite, a gente, se quiser, para estar aqui com vocês. O professor Mário, o cretinho, tirou uma parte da minha apresentação, que é começar a falar exatamente sobre os primórdios da pesquisa em quadrinhos. Quando eu falo primórdios, é primórdios mesmo. Acredito que a maioria não tinha ainda nascido aqui, quando eu fiz o meu mestrado. Em 1985, quem nasceu antes de 1985? Em 1985, alguém tinha nascido aí, senhor Valdeiro. Quando eu comecei a fazer pesquisa, quando eu comecei a estudar quadrinhos, existiam... A gente contava nos dedos de uma mão as pesquisas que existiam de mestrado e doutorado, e ainda sobravam alguns dedos. Tinha provavelmente o mestrado em quadrinhos sobre quadrinhos na área de letras. Tinha um doutorado na área de psicologia, e acho que tinha um outro mestrado na comunicação, basicamente, e não tinha mais nada. E daí, na época, eu fui para São Paulo, eu era do interior, e a trajetória dos pesquisadores de quadrinhos, normalmente, a gente começa como nerd. A gente começa como nerd. A gente gosta de quadrinhos, daqueles que ficam lá discutindo, tem orgasmo múltiplo, discutindo a cor da cueca do super-homem. Passaram todos por isso. Passaram também, com vergonha de falar. E daí, um dia, vamos estudar quadrinhos. Essa é a trajetória. O começo, o que traz alguém para pesquisar quadrinhos, é normalmente o caminho da paixão. A pessoa no nosso ensino tem um livro que se chama Quadrinhos, Sedução e Paixão. Quadrinhos, Sedução e Paixão. Ou seja, o caminho dos quadrinhos, normalmente, é pelo coração e depois vai para a razão. Então, mas, como nesse início, existia realmente uma resistência, era uma resistência da sociedade em geral, a respeito das histórias de quadrinhos. Algo que vocês já devem ter ouvido falar, do senhor chamado Frederic Werther. Não ouviram falar. É um psiquiatra norte-americano que escreveu um livro chamado Sedução dos Inocentes. E nesse livro, ele falava várias coisas. Falava que quem lia a história de quadrinhos ficava com preguiça mental. Quem lia a história de quadrinhos tendia a se afastar do mundo, a ser uma pessoa estranha, que não tinha relações sociais. Mas quem lia histórias de quadrinhos tendia a ser um mau aluno na escola. E, entre outras coisas, ele falava que quem lia histórias do Batman, por exemplo, poderia ter algumas ideias estranhas sobre relacionamento sexual. a partir do que ele via no Batman e no Robin, que ele dizia que era o paraíso de dois homossexuais vivendo juntos. E o pior é que ele tinha razão. Se você pegasse as histórias do Batman, dava para você concluir isso. As histórias apareciam. O Batman saia com o Robin à noite. Um vestido preto, o outro vestido de todas as cores que ele estrava mesmo. Colan. Colan. Umas cores meio amarelo, vermelho, verde. Essas cores do Robin, né? E depois o Batman se machucava. Quem que ia de manhã levar a papinha para o Batman? O Robin. Então, tem várias histórias que a gente conseguia identificar isso. Então, a interpretação dele não era errada. As histórias permitiam esse tipo de entendimento. E isso ajudava no descrédito das histórias de quadrinhos, pela sociedade em geral. Então, estudar quadrinhos naquela época, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era meio intermediário. Então, a gente chegava lá e tentava abrir caminhos. Isso ainda é, algumas áreas vocês vão ver que ainda é. Em algumas áreas ainda os quadrinhos não são tão bem assentes. Não se entende. Em algumas áreas eles são assentes. Os meus estudos me mostram isso. Em outras áreas ainda estão caminhando. As quadrinhos ainda estão caminhando para ser assentes. E a gente vai ver isso. De alguns anos para cá, eu tenho me debruçado um pouco sobre a produção acadêmica de quadrinhos, sobre quadrinhos no Brasil. Então, a gente já usou 2007, eu com outro professor na escola, está aqui no Brasil, mas ele não consegue enxergar, tem que ver. O professor Roberto Elísio dos Santos. É, não tem problema. O professor Roberto Elísio dos Santos. Nós fizemos o levantamento das pesquisas do Brasil sobre história de quadrinhos. É um pouco sobre isso, um pouco desses dados que eu vou conversar com vocês aqui. Era só transformar em duas. É importante para deixar. Não é importante, não. O Roberto não é importante. O Roberto, ele nem eu sou importante. Pode pegar o outro. Eu não consigo. Então, o que a gente tem que pensar? O crescimento da pesquisa de quadrinhos no Brasil não alcança no Brasil. Tem uma tendência mundial. Se vocês pegarem a literatura internacional, vocês vão ver isso. Há uma tendência mundial de interesse pelas histórias de quadrinhos. Mundialmente, porque as histórias de quadrinhos eram hostilizadas, passaram a ser aceita. Houve um crescimento, um abrandamento na rejeição das histórias de quadrinhos. Isso tem uma explicação física e tem uma explicação cultural. A explicação física é fácil. As pessoas morrem. Então, aqueles que eram contra os quadrinhos, felizmente, morreram todos. Não você não viu. Uma boa parte deles envelheceu e morreu. Ficaram. Na medida que aqueles que eram mais assinados contra os quadrinhos morreram, outras gerações sucederam que não eram tão contrárias aos quadrinhos e a situação melhorou. A explicação física. Existe a explicação cultural. As histórias de quadrinhos passaram a ser mais reconhecidas como uma produção cultural. O status da história de quadrinhos se ampliou e elas passaram a ser mais aceita. Tem várias explicações para isso. Artistas começaram a utilizar os recursos das histórias de quadrinhos para a produção de suas obras. museus começaram a colocar quadrinhos nas suas galerias. E assim por diante. Então, vários elementos, várias instituições da sociedade começaram a incorporar os quadrinhos. Então, na medida em que determinadas instituições aceitam aquela manifestação artística, a sociedade como um todo passa a aceitar essa manifestação. Então, nós temos... Isso explica um pouco o crescimento da literatura especializada. Esse crescimento da literatura especializada sobre histórias de quadrinhos. E na minha experiência pessoal, eu fui ao pouco também notando isso. Na medida em que eu trabalho com pesquisa de quadrinhos há muito tempo. Tudo bem? Bom, há muito tempo. Eu comecei a notar que a demanda por trabalhos em pesquisa de quadrinhos crescia muito. Na área que eu atuo, na área de comunicação, crescia muito. E nem sempre eu conseguia dar conta. E aos poucos, os outros colegas começaram a abrir também espaço. E isso eu verifiquei na participação em bancas. Eu participo em muitas bancas de mestrado, doutorado, de trabalho de conclusão de curso no Brasil inteiro. E notei que cada vez eu era chamado para participar em bancas de todas as áreas. Na área de letras, na área de ciências, na área de tecnologia e assim por diante. E comecei a notar que havia, ocorria uma ampliação do interesse de estudo pelas coisas de quadrinhos. Inicialmente, quando eu comecei, você estudava quadrinhos na comunicação e, eventualmente, na letras. Hoje, se estuda quadrinhos em todas as áreas. Praticamente em todas as áreas. Em algumas mais, outras menos. Aí existem algumas concentrações e outras não. Ou seja, há uma possibilidade de estudar quadrinhos para aqueles que têm interesse. Basta você saber a porta em que você deve bater. O que importa? Você tem que encontrar a porta certa. Mas existem portas. E esta é uma grande... E esta é uma boa notícia. As portas existem. Elas se abrem. Precisa que você... Grande coleta. É preciso que você saiba bater. É preciso que você saiba encontrar a porta que pode ser aberta por você. Em alguns casos, talvez, você tenha que insistir um pouco. Não é sempre que a porta abre. Tivemos que insistir, bater várias vezes. Em alguns casos, chutar a porta. Mas, você tem que mostrar. Olha, o que eu pretendo, o que eu quero trabalhar, tem espaço nessa área do conhecimento específico. E há como discutir mais. Então, isso aí que eu já falei, pode discutir o hotel. Não pode discutir o que eu tenho. Por que a gente vai se debruçar? O que eu falei até agora, é um pouco feeling. A gente chama de pesquisa. A gente sentia isso. Tem isso na minha experiência. Mas, não temos dados concretos sobre isso. Então, começamos a buscar esses dados. Não basta eu falar que é assim. Precisamos provar. Não basta dizer que dois mais dois são quatro. É preciso você aprovar isso daí. Então, nós começamos a buscar esses dados. Daí, uma das coisas que nós... Começando pela USP, inicialmente, o trabalho que nós fizemos, que era a universidade que nós acreditávamos que tinha o maior número de pesquisas sobre histórias de quadrinhos. Não é porque eu estava lá. Estavam... Vários elementos conduziram a isso. A USP tem uma tradição de pesquisa em quadrinhos. A professora Sônia Lui, a professora Alvaro de Boia, a professora Antônio Luiz Caguin, que estavam lá. A professora José Marques de Mello, que teve um interesse muito grande com quadrinhos, na área de comunicação. Então, nós fizemos, começamos, fazer o levantamento da USP e depois ampliamos para as outras áreas. E um dos elementos... Uma das coisas que nós descobrimos é que existe muito pouco dado concreto. Se eu comparar, eu imagino, o que eu consegui levantar até agora de dados, de pesquisa, só da área de 2000 para cá, eu imagino que seja 30% da realidade. 30% do que realmente ocorre. Nós temos um número... É um número bem alto que a gente tem de pesquisa, já realizado de 2000 a 2015, mas eu imagino que seja um texto do que realmente existe. Nós levantamos, nesses dados, banco de tese da CAPES, nesses bancos de dados, banco de tese da CAPES, portal domínio público, o portal Dédulos, do acervo de bibliotecas da USP. Teoricamente, o banco de tese da CAPES deveria ter todas as teses defendidas no Brasil. E se você pensar que nós temos já comunicação eletrônica de 2000 para cá, teoricamente, todas as teses deveriam estar escaneadas e disponibilizadas para o banco de tese da CAPES. Infelizmente, essa não é a realidade. Nós temos apenas... O que você consegue levantar na CAPES é de 2011 e 2012. São os únicos dados que tem. Você faz a pesquisa pelos termos histórias em quadrinhos, em mangá, em quadrinhos, você recebe, você consegue apenas obter dados de 2010 e 2011 na CAPES. O portal Domínio Público está crescendo. Quando a gente fez o primeiro levantamento, tinham 20 e poucos trabalhos apenas. Agora já está com, acho que 60 e poucos. 60, a gente já tem o dado bem menor. O da USP é o mais completo. mas também é apenas uma universidade. Está um espaço pequeno. Dentro do panorama é muito pouco. Então, falta muito ainda. Por isso que eu falei. Eu acho que a gente levantou 30% da produção acadêmica sobre quadrinhos no Brasil. Ainda tem uma boa parte. E daí vai a proposição que eu vou fazer com os colegas no final. Aqui os primeiros dados que eu tenho atualizados agora para 2015. No banco de testes do Dédalus, temos 52 trabalhos entre testes, dissertações de testes. Isso vai dar 23% do existente. No domínio público, temos 63 trabalhos da 28%. E no banco de testes da CAPES, 109 trabalhos, 48%. O total está aqui atrás, provavelmente vocês não estão encerrando. Aqui atrás deve ter uma cadeira aqui. 224 trabalhos, tese e dissertações realizados de 2001 a 2015. Então, nesse milênio, nós temos 224 trabalhos acadêmicos de mestrado e doutorado. Que parece ser um número expressivo, como eu falei. Mas se você considerar que aqui na CAPES a gente só tem os dados de 2010 e 2011, é muito menos do que provavelmente existe. Eu imagino que a realidade deve estar por volta de 600 teses ou dissertações. mais ou menos por aí. Pode passar para o próximo. Aqui também é uma tabela grande. Então, vocês terem uma ideia de como se distribuem as áreas em que essas teses e dissertações são defendidas no Brasil. Existem alguns dados bons e alguns dados ruins. Eu acho que alguns dados bons são ampliou-se o espectro para a pesquisa do quadril no Brasil. Antigamente, comunicação, na primeira levantamento que eu fiz com o professor Roberto, na USP, dava uma grande concentração na área de comunicação. atualmente, a gente não consegue falar, comunicação está em segundo lugar. Em primeiro lugar está letras e linguística. Então, cresceu muito, assustadoramente, o número de pesquisas na área de letras e literatura, linguística e literatura. Há um crescimento tremendo. Há um crescimento muito grande na área de educação e ensino também, um crescimento muito grande. E comunicação continua ainda bastante expressivo com 44, mas já não é o primeiro. E outra área que começa a despontar também é a área de história. Várias pesquisas na área de história. Então, a minha conclusão é ainda uma conclusão parcial, mas é, há um reconhecimento e o fato da área de letras, e o Paulo está aqui e não me deixa me dizer sozinho, vai me ajudar nisso, a área de letras, o fato da área de letras estar se debruçando sobre história de quadrinhos, sinaliza para um reconhecimento da linguagem das histórias de quadrinhos. É uma linguagem madura, é uma linguagem forte que pode transmitir mensagens e informações que outras mensagens não conseguem transmitir da mesma forma. é um reconhecimento desse potencial das histórias de quadrinhos como uma linguagem artística e de comunicação. O fato da história estar se interessando pelas histórias de quadrinhos representa o reconhecimento por parte dessa área do conhecimento de que as histórias de quadrinhos podem ser um documento, uma fonte historiográfica. Elas têm, elas podem oferecer uma contribuição para aqueles que estudam a sociedade, o desenvolvimento da sociedade, para aqueles que se debruçam sobre o desenvolvimento histórico da sociedade. Isso vem bem ao encontro do novo entendimento dos historiadores a respeito do que é documento histórico. Antigamente, documento histórico é apenas daquele que foi feito para fins históricos. hoje em dia se entende que documento histórico é todo aquele que apresenta uma visão daquele momento histórico. Autores como Chartier e vários outros vão defender essa visão do documento histórico. Então, a história em quadrinhos é um documento histórico e os colegas que se debruçam no estudo da história em quadrinhos na área de história dão testemunho disso. A área de educação, isso o colégio quando abriu aqui já falou o reconhecimento de que a história de quadrinhos tem um papel a desempenhar no processo educativo. Eu tenho defendido sempre que a história de quadrinhos absolutamente não vão salvar a educação no Brasil, se é que a educação no Brasil pode ser salva de alguma forma, mas também sem a história de quadrinhos não tem. Se com a história de quadrinhos vai ser difícil, sem a história de quadrinhos vai ser impossível. Elas têm uma contribuição muito grande a trazer. Então, essa é a boa notícia que os números nos trazem. É a boa notícia que os números nos trazem. A má notícia está lá em cima. Para mim, a má notícia está lá em cima, na primeira linha. Nós temos apenas 11 trabalhos sobre artes desenvolvidos no Brasil. Apenas 11 que são. Isso significa, para mim, na primeira leitura que eu faço. Existe uma resistência ainda na área de artes de entender as histórias de quadrinhos como uma manifestação artística legítima. Os colegas da área de artes e eu vejo isso na época, em escolas, em comunicações de artes, eu vejo isso na época. Até hoje, eu falo. por exemplo, eu sou de licenciatura de educação artística com habilitação e desenho. Eu estaria enquadrado em educação e ensino ou em arte? Aí, eu não sei. É uma coisa que também vai acontecer. Bem, aqui eu estou apenas considerando a área em que o trabalho foi desenvolvido. Eu não estou considerando o enfoque. Você pode ter o enfoque de educação na área de artes. Você pode ter o enfoque de educação na área de engenharia, por exemplo. Então, eu só queria fazer um comentário sobre o que você está falando e também eu acho que é expressivo para o pequeno número na área de design. Também. Porque se você for pensar que é indústria, quadrilha indústria, indústria gráfica, um parque gráfico de técnicos para trabalhar com as impressões dos quadrinhos, tem só três trabalhos na área do design ligado ao quadril e também é algo absurdo. Finaliza aqui. E isso tem muito sentido em função do que eu vou falar depois. A gente vê isso daí muito. Há poucos estudos que se debruçam sobre a questão do mercado. A gente não tem, passando o outro. O próximo trabalho, a próxima fase da pesquisa foi de se debruçar sobre o enquadramento. Dentro dessas determinadas áreas, qual a perspectiva que os estudos seguiam. Daí nós fomos para o resumo para analisarmos isso. Não vou falar sobre esses aspectos. pode passar direto para o próximo gráfico. E aqui a gente tem, ainda com o dado, eu não peguei o dado novo, mas ainda com o dado antigo, o tipo de enquadramento. Então, você analisar com o enfoque na linguagem, analisar com o enfoque no conteúdo, fazer o estudo com o enfoque histórico, da cultura e sociedade, da técnica, e técnico, aplicações práticas, recepção e economia. Ou seja, é o olhar que você dá, é o que a gente chama de perspectiva, o olhar com o que você já analisa a história em quadrinhos. Pode ser na área de educação, na área de história, na área de comunicação e assim por diante. E a gente vê grande parte dos trabalhos se debruçando sobre o conteúdo. Se debruçando sobre o conteúdo. Então, a visão do conteúdo. não é aqueles que estudam a linguagem sobre o conteúdo. Mas tem uma grande porcentagem de aplicações práticas. Aplicações na área de ensino, aplicações na área de medicina. Nós temos trabalhos que vão dizer como utilizar a história em quadrinhos para crianças surdas. Como utilizar a história em quadrinhos para ensinar a postura em criança. Vários trabalhos na área de medicina. e temos vários trabalhos que analisam aspectos culturais. Como a história em quadrinhos afetam determinados comportamentos culturais ou são influenciados ou refletem aquele aspecto específico da sociedade. E temos pouquíssimos estudos. Pouquíssimos estudos de recepção e pouquíssimos estudos econômicos. econômicos. Ou seja, sobre a indústria, sobre a característica e como a área, vamos dizer, o mercado de quadrinhos está estruturado. A gente conhece muito pouco. se a gente parar aqui e parar para pensar que a gente tem uma ideia muito pouco clara do que é o mercado de quadrinhos no Brasil. Quem que ele atinge? Quem que efetivamente lê histórias em quadrinhos? Que tipo de informação que as pessoas buscam nas histórias em quadrinhos que leem? Que tipo de histórias em quadrinhos que são aquelas que são preferidas? quais são? A gente tem é tudo muito meio a gente fala com conhecimento. Eu conheço algumas pessoas então eu tenho a sensação de que é isso. Mas a gente não tem dados precisos econômicos e temos muito poucos dados precisos em termos de recepção. Então, eu acho que chegando na consideração final, né? Eu acho que é enfim, só muita coisa. Mas enfim, põe a última só. A outra. Enfim, é a conclusão. Só para falar na última coisa. Tudo leva a crer que o interesse científico e o conhecimento das pesquisas são evidentes. Há um desenvolvimento realmente da área. Mas pode estar refém, isso aí é uma coisa que a análise que a gente fez nos resumos nos mostra. Está refém dos interesses dos pesquisadores. os pesquisadores se interessam por determinadas áreas, eles vão lá e pesquisam aquela área. Então, a gente tem uma... um... Talvez a gente tenha, daí é um pouco de feeling meu, um dado científico que eu possa comprovar, mas talvez a gente tenha muito mais estudos sobre personagens norte-americanos do que nós precisaríamos desenvolver aqui. E tenhamos muito mais estudos sobre aspectos de determinados personagens do que nós precisaríamos. Então, nesse sentido, você fica muito refém desse aspecto de nerd. Eu volto no primeiro, no início da minha conversa com vocês aqui. A gente fica na pesquisa muito refém desse componente nerd que todo pesquisador deve ter. Eu não abro mão do meu. Todo pesquisador deve ter. Mas nós precisamos ter algum tipo de controle com o planejamento sobre esse componente. Então, o que parece dizer, olha, parece que o que os pesquisadores estão dizendo para a sociedade, da minha leitura dos dados que eu tenho até agora, a mensagem é essa. Não interessa como as histórias com padrinhos funcionam. Não interessa o que os leitores buscam na história com padrinhos. Nós, pesquisadores, decidimos que as histórias com padrinhos são boas e isso nos basta como objeto de pesquisa. Um pouco é isso. Eu acho que falta nesse sentido uma política que nós, pesquisadores, toda vez que nos preocupamos ou estamos interessados no desenvolvimento da pesquisa de quadrinhos, é que pensemos numa política geral em termos de pesquisa de quadrinhos. Para onde nós queremos que a pesquisa de quadrinhos caminhe, o que nós queremos realmente e o que é realmente necessário a esse país em termos de pesquisa acadêmica de quadrinhos, descobrir. E daí a gente pode realmente ir para a última slide e seguir em frente para sempre, para o alto e avante. Muito obrigado. para a gente. Aplausos. 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 uma notificada aparece para vocês, com cuidado de estar horário no lugar. Obrigado. Antes de boa tarde, a primeira piada é eu te pego no tamanho do condomínio. Gente, boa tarde. É notável. Obrigado pelo convite. O Amauri, que já agradecemos ao Amauri também o convite. Isso é bullying. Que fique gravado que isso é bullying. Ninguém usou o microfone até agora. Mas, enfim. Então, para gravar, Amauri, que eu já agradeci, o Otávio, agradeço ao público aqui. É um convite muito, né? E não honra a menos ter o Carlos Patati na plateia. Muito bem. Eu vou falar pouco depois do que o Valdomiro falou. Eu não teria tanto a acrescentar. sempre uma aula do Valdomiro. É uma história de uma trajetória que vem sendo construída de 2011 pra cá e que, pra nossa surpresa, se tornou o principal congresso de quadrinhos da América Latina. Digo pra nossa surpresa porque, realmente, nós ficamos surpreendidos com isso. Então, o que a gente percebe que começa com o ano de 2011 Oi, Geisel. No ano de 2011. No ano de 2011, a gente teve sempre encontros de quadrinhos tanto acadêmicos e, principalmente, não acadêmicos, né? Olha, o Neil Gaiman veio pro Brasil. Vai lá uma enxurrada de gente. O cara foi o autor de Sandy. Joe Sacco veio pro Brasil. Vai uma enxurrada de gente na Flip. Mais uma enxurrada de gente em não sei onde. E, onde ele vai, vai uma enxurrada de gente. O Ziraldo vai. Tem uma enxurrada de gente aqui no sítio do Ziraldo nos dias atrás. Mas, em 2011, parece, na nossa aventura, que aconteceu alguma coisa. Porque, em 2011, ocorreram vários encontros, não simultaneamente, mas ocorreram vários encontros no espaço separado por poucos meses, né? A Geiselta aqui pode dizer melhor a testemunha inlóquia porque ela que organizou essa mesa. Mas, na ANPU, que é a Associação Nacional de Professores de História, em julho, na Universidade de São Paulo, aconteceu o 26º Simpósio Nacional da ANPU. E tinha uma mesa de quadrinhos coordenada pela Geiselta, né? Chegou na hora certa, tá? No Intercom, o Intercom tinha sempre um grupo de quadrinhos. Depois, o grupo de quadrinhos sumiu. Depois, ele ficou abrigado de produção editorial. Mas, aconteceu também, naquele ano, essa mesa sobre quadrinhos lá. Na Universidade de Brasília, em junho, aconteceu a jornada de estudos sobre romances gráficos promovida pela literatura. É relevante, historicamente, para a literatura. Os quadrinhos não eram literatura. Muito outro dia, os quadrinhos são literaturas. Nem vou entrar nessa discussão. Mas, não eram. Os quadrinhos eram só literaturas. Não eram nem leituras. Eles eram má leituras. Não se esqueça que, na década de 50, ler histórias de quadrinhos fazia com que você ficasse com preguiça mental. Seja logo por isso, tá? Na Federal de Pernambuco, você teve um encontro nacional de estudos sobre quadrinhos e cultura pop, que foi um encontro bem legal porque você estava apresentando a sua fala, de repente, entrava... Era misturada com um evento de cosplay. Aí, você estava na sala, de repente, entrava um Naruto. Não estou brincando. Isso aconteceu. Porque a sala, a apresentação, ficava na... Era uma sala muito esquisita. Que saía... Era meio... Isso aqui, bem simulando o que aconteceu. Era a porta do elevador. E eu lembro que tinha uma pessoa que estava falando, abriu a porta do elevador, saiu um Naruto. Parou todo mundo, né? Ah, não é aqui. Virou e vai embora. E esse encontro ocorreu duas vezes. E ele foi o sério de uma associação, que é a Associação dos Pesquisadores de Arte Sequencial, que se formou a partir disso. Faz encontros também a partir de então. Carinhosamente chamada de Aspas. Associação dos Pesquisadores de Arte Sequencial. Em 2011, também, aí a gente pode falar que somos os organizadores desse evento. Somos eu, o Nubu e o Valdomiro. São as primeiras jornadas internacionais de histórias em quadrinhos. Que ocorreram de 23 a 26 de agosto na Escola de Comunicações e Artes, lá na Universidade de São Paulo. Um pequeno bastidor. Um pouco o Valdomiro já adiantou. Por que surgiram as jornadas? Por dois motivos. Primeiro que em 2010 aconteceu na Argentina um encontro acadêmico bem interessante, uma pinheta séria. E nós fomos a esse encontro e a gente voltou com a sensação de poxa, por que não tem um negócio desse no Brasil? Poderia haver um encontro assim no Brasil? E o segundo motivo foi essa percepção que o Valdomiro apontou dessa sensação. Esse fico de você ir a bancas em vários lugares do país. O Valdomiro muito mais que nós. Essa sensação de várias pessoas chamarem para bancas. Parecia haver uma movimentação de estudos sobre quadrinhos no Brasil. e a pesquisa dele mostra, confirma exatamente isso. E aí surgiu a ideia. Por que não fazer um congresso internacional de quadrinhos? Enfim, aí nos organizamos e dentro do Observatório de Histórias e Quadrinhos da Universidade de São Paulo, que aloca essas discussões, a gente organizou o congresso. Esse é o logo do congresso. é em cor vermelha o que nos... Eu não lembro porque é cor vermelha, mas, a partir de então, obrigatoriamente ele teve que ser com a cor vermelha. Então, todos os outros lobos serão com a cor vermelha. Aí estamos nós, na véspera do encontro. Eu fiz esse propósito. Eu botei essa foto de propósito e você percebe que o Lobu, ele está com uma cara cansada. Eu pareço um walking dead e o Valdomiro defunto também está cansado, mas está disfarçando que está no fundo. Porque nós, efetivamente, estávamos cansados. Era a véspera do... Bom, aí quem está organizando o evento sabe mais ou menos o que eu estou falando. Pô, até a cara do Otávio. Mas foi tirada na véspera, vieram duas pessoas da Bahia para conhecer lá na Universidade de São Paulo que não quiserem tirar foto. E é esse colega aí. E é um registro um pouco distante. Só de curiosidade, lá no campo do direito do fundo tem uma caricatura de Valdomiro. Para não perder a vida. Esse encontro, ele teve algumas coisas importantes. Primeiro, pelo encontro em si internacional. Segundo, porque esse encontro reuniu... Eu, particularmente, não sabia. Mas foi pela primeira vez aqueles pesquisadores que iniciaram as pesquisas sobre quadrinhos no Brasil, que o Valdomiro se excluiu na fala por modéstia, mas eu estou incluindo o Valdomiro na fala agora, que eles se encontraram pela primeira vez numa mesa, não que um soubesse para o outro, mas na mesma mesa para discutir quadrinhos. A gente entendeu que, se a gente vai abrir um congresso com quadrinhos, de cara, a gente não tinha obrigação... Valdomiro, você foi maldoso. Valdomiro falou que foi a primeira e única porque metade morreu. Por isso que eu comentei que foi maldoso. Mas é fato, né? Nossa, até esqueci. A gente achou que não fazia sentido a gente abrir um congresso que se mostrava nesse código se não reconhecesse o trabalho dessas pessoas. porque se hoje se diz que é difícil, às vezes, estudar quadrinhos, imagina na década de 1970, em plena ditadura militar, em que você tinha uma censura muito forte, que você tinha um preconceito muito forte acadêmico sobre o assunto. José Marques de Mello foi o primeiro a fazer uma pesquisa sobre quadrinhos do país, que não estava nessa mesa por motivos de e-mail, na verdade, o e-mail ficou perdido, mas, enfim, foi convidado. O Marques de Mello comentava que ele ouvia, no começo da década de 1970, na Universidade de São Paulo, que, por mexer com quadrinhos, ele estudava o lixo cultural. E que essa pesquisa de quadrinhos dele, ele teria dito depois que foi motivo da demissão dele da Faculdade de Jornalismo Casper Líbero, isso em 1969, provavelmente, nesses 67, não tem que ter saído. Então, essa mesa reuniu essas pessoas que falaram vamos estudar quadrinhos no Brasil. o Marques de Mello não são vários, não são muitas. Tem alguns outros, por exemplo, o Zildo Augusto Anselmo, algumas pessoas por citar, mas esse nos parece realmente mais relevante. Então, começando da esquerda para a direita, a de baixo, Sônia Bibi Luitem, que tem um trabalho referencial sobre mangá, numa época em que não se publicava o mangá no Brasil, quase, e numa época em que não se sabia o que era mangá. O que é mangá? O mangá é o quadril japonês, não vai organizar, mas ela fez um livro referencial sobre isso em 91 ou 92. Ok. É assim, estava na vanguarda da discussão. Acima, lá, ainda na esquerda, o professor Antônio Luiz Camin, que tem o escudo de 1900. É um mestrado feito na Letras da USP, que virou um livro em 75, chamado Padrinhos, que é referência até hoje, esse livro tem uma nova edição há uns dois anos. Dois anos, né? Dois anos. No centro, o professor Moacicine, que o Valdomiro Vergueiro citou agora há pouco, que é aquele autor do padrinho Instituição e Paixão, e que tem vários livros publicados na década de 1970. Ao lado do Moacicine, há o professor Valdomiro Vergueiro, que dispensa apresentações e que tem capitaneado hoje o Observatório de Histórias de Padrinhos na USP. E do lado direito dele, o professor Álvaro de Moya, já aposentado, que é autor do livro chamado Shazam, que é também sistematicamente acreditado desde então, e é muito profundo, né? Foi uma mesa histórica, nesse sentido, porque eles sejam mirando pela primeira vez. Daí, eu ia dizer depois, virou meio que piada, mas o Canin faleceu, né? E o Silvio faleceu. Foi tudo muito próximo. E aí tem uma história disso, que depois acho que o Dabu vai contar dos livros, você conta dos primeiros, né? Porque tem uma história que se não fosse ele, parte dessa memória não teria sido registrada. Ele não teria sido registrada. Então, todo crédito, né? Nessa primeira edição das Jornadas, a gente teve 181 resumos. Quer dizer, a gente não é que recebemos 181 resumos, nós tivemos 181 resumos aprovados. Passa por um conselho editorial, então houve mais. Alguns foram reprovados, 181 foram colocados no caderno de resumos. E nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lançamentos de livros sobre quadrinhos. O primeiro, lá de cima, da esquerda, é um livro argentino, a autora veio para cá como das convidadas lançou, que é a Laura Vazes. Detalhes importantes. Em 2011, a gente se surpreendeu duplamente. Primeiro, porque a gente se surpreendeu de um evento ter 9 livros teóricos sobre quadrinhos. Tem o Carlos Patati aqui, que lançou uma análise dos quadrinhos, mas no mesmo ano que você lançou uma análise dos quadrinhos, que acho que foi em 2006. Quantos livros teóricos surgiram naquele ano? Pouquíssimo. Então, veja, eu estou discutindo coisa de 5, 6 anos por cá. Nos surpreendeu. O que nos surpreendeu? Dois. Salva, Ligado. Não tem como o Ligado Franco entrar e passar despercebido. Esse 181 gerou uma... Era o segundo surpresa nossa. A gente testemunha isso, que virou uma brincadeira interna. Todo mundo deixa para fazer as coisas na última hora. Eu mesmo fiz isso as duas na Ligado. Estou com sombra. Mas firme e forte, né? Tranquilo, favorável, né? Mas... E todo mundo deixou para mandar o sessão na última hora. E a gente na véspera, na véspera, olhou e viu que tinha poucos. A gente estava conversando no avião. Quantos eram? Ah, era 70, era 60, era... Enfim, a gente olhou o número para ver o nível da coisa. Eu escrevi dois trabalhos no Congresso porque achei que o número estava baixo. O único por resto da minha vida é que eu apresentei dois trabalhos, que eu mesmo escrevi, tá? Porque estava abaixo o número. E a gente, na véspera lá, fez uma aposta entre nós. De quantos trabalhos seriam... Eu estou dizendo para ver as nossas expectativas. A gente tinha a impressão de que tinha muitos trabalhos, mas não tinha um número concretizado, não tinha um levantamento. Aí eu ia chutar 90, né? Eu lembro que eu ia chutar 90, aí vai o... Foi você que falou 90. Vai o Waldorio falar 90. Aí vai o Nubu e chuta 95. Sim. Alguém falou 90 que era o número que eu queria. Então foi você. E eu vi que... Eu falei, pô... Perdi, né? E a aposta era uma pizza. Aí eu chutei o Waldor e botei... Então é 110. Mas eu botei 110 achando que realmente eu ia perder. Quando deu... Era até meia-noite. 11h30, 11h31, começou a chover em meio com inscrição. Porque todo mundo deixa pra última hora. E aí passou de 180 anos. 180 é o número final das avaliações já feitas, né? Pra nossa surpresa, já de cara a gente... Bom, não é um evento pequeno. Já a primeira conclusão que a gente chegou era uma coisa... Aquela impressão que a gente tinha, ela se confirmou, mas não só se confirmou. Super. E aí os números que a gente vai mostrar das outras edições, eles vão confirmar que esse negócio tá indo numa... Crescente. A gente pôs uma criança no mundo que está crescendo e ficando grande. Dá medo. Tá? Porque a gente fez, inicialmente, a coisa de uma maneira bem mais modesta. Tá? Em 2013, o evento era Bienal. Então a ideia é que um ano, aquela vinheta séria que aconteceu em 2010, ela aconteceu em 2012, na Argentina. Então a ideia é que, a cada ano, nós tivéssemos, ou no Brasil, ou na Argentina, um evento internacional. Era esse o acordo que a gente tinha feito com os colegas da Argentina. Por isso que ela foi realizada em 2013, segunda edição. O logo, com cores, em cor vermelha, por motivos já explicados, né? Aconteceu de 20 a 23 de agosto, na ECAUS. Você viu que, mais ou menos... Quando vai acontecer a quarta edição das Jornadas? A gente também não sabe. A gente sabe que é em agosto, provavelmente, na terceira semana. Porque... Cunhou-se um pouco essa data aí, né? Aí a gente começou a ficar mais pimpão na organização, né? Então a gente convidou desenhistas que são amigos e que fazem na faixa os desenhos pra nós, né? E o Will, que é um cara que merece todo o reconhecimento do público, também fez o logo da Jornada. E ele acabou ficando uma espécie de desenhista oficial dos logos. Porque a gente encontrou com ele outro dia... Olha, eu já sei o logo da quarta edição das Jornadas. Detalhe que ele não foi convidado ainda. Mas ele já sabe, então ele já é ele o cara. Porque o da terceira, sem a gente falar também, ele já mandou o logo. Então... Ok. Você vai cobrar? Não. Ok, então. Esse foi o logo. Aí algumas fotos, né? O Roberto Elísio Santos, que o Valdomiro citou agora há pouco, esse do Ney. Tomando café, provavelmente. Isso é o coffee break do evento. Que é um momento muito importante quando a gente serve paçoca para as pessoas, tá? Aqui é o Edgar Fran, para não deixar mentir. A presença testemunhal, inloco, lançando o livro. Ao lado do Elísio Santos Neto, que foi outro que faleceu. Foi uma onda. Foi o Tanim, foi, né? O Sirme. E, infelizmente, o Elísio também já estava lá bem debilitado. Ele foi lá, mas foi importante ele ter. Só para constar o Gás Indral, você também, professor, tá? Lembra que na primeira edição foram 181 resumos aprovados. Na segunda foram 201. Houve um aumento. Segunda coisa que houve é aumento. O aumento não. O número de lançamentos ficou mais ou menos igual. Foram oito. Eram nove na primeira, oito na segunda. Olha lá. Toda. O que tem de novidade é que a gente começou a entender melhor como é que é organizar um congresso. Então, uma das coisas que a gente adota como princípio, além de se divertir, é que o dinheiro que entra da inscrição, a gente tenta fazer de tudo para reverter. Então, quanto vocês ganham para fazer o congresso? Vocês são tão legais e não ganham. Pelo contrário. A gente paga, às vezes, o bolso. Então, a gente conseguiu algumas parcerias, uma delas com a Editora Criativa, lá de São Paulo, em que eles bancam o livro ou a gente abre mão de direito autoral ou a gente tenta fazer algum jeito de viabilizar o livro. E, às vezes, a gente usa a verba do congresso para bancar o livro. E o cara, quando vai ao congresso, ele ganha o livro. Isso é uma forma de ele pagar a inscrição, mas voltar para ele de alguma forma. Então, nessa edição, a gente fez um livro, que é esse da esquerda, fez uma reunião dos principais trabalhos da primeira edição. É um livrão grossão. E a segunda, que depois o livro contou os bastidores melhor, que é uma edição que tem depoimentos daquelas pessoas da mesa inaugural, dos principais, dos que, inicialmente, estudaram quadrinhos do Brasil. Por isso que o livro se chama Os Pioneiros do Estudo no Estudo de Quadrinhos do Brasil. É um registro bem importante disso para quem vai estudar quadrinhos, enfim. E quem participou da edição ganhou esses livros. Em 2014, como a gente, no ano que não fazia nada, a gente sentiu um vazio, a gente estava no almoço tentando discutir por que a gente criou a jornada temática, porque a gente entendeu que tinha um vazio muito longo entre uma edição e outra. Acho que é porque a gente não tem ambiente familiar. Eu não sei. A gente faz mais um congresso. Só que a ideia é que a jornada temática fosse mais modesta. Então, não é um evento internacional, é um evento temático. Ah, mas esse assunto eu não posso falar. Então, não fala. Não se inscreva. Se inscreva como ouvinte, sei lá. Ou sem comunicação. O Logo mantém um diálogo com a jornada, por isso que ele também é vermelho. E a ideia é que a cada edição da jornada temática de histórias e quadrinhos fosse um tema. Um tema que tivesse mais ou menos em voga. Era muito relevante o papel das adaptações literárias por conta do que o Mário comentou no começo. Quer dizer, o governo começa a comprar quadrinhos para montar biblioteca escolar e um dos quadrinhos mais privilegiados dessa lega de compra são as adaptações literárias. Tem uma série de discussões epistemológicas disso que podemos fazer depois sobre a TEM. Mas era essa a discussão que propunha o Congresso. Ele aconteceu não na USP, mas na Universidade Federal de São Paulo, dia 5 e 6 de agosto. A gente aprendeu os logos, aquele esquema. Esse aqui foi feito pelo Lauro Ferreira Júnior. Aí uma das mesas, que é com a Renata Farrar Borges, que é a editora da Peirópolis. O da direita é o André Conte, que é o editor da Companhia das Letras. A professora do Meia Francine, em Waze, em Sierra, que é lá mesmo no Departamento do Direito da Federal. Aqui o Coffee Break. Nota que realmente é um evento, é um momento importante, quando as pessoas vão comer pra sorte. Ok? E a gente manteve a tradição de um livro. A gente organizou um livro, tem quadrinhos de literatura e de aulas possíveis, quem participou do congresso, ganhou o livro, né? E, aí, aquelas coisas de congresso, como baratear congresso, use o mesmo logo com outra cor, né? A gente teve 60 resumos aprovados e apresentados. Voltamos pra 2015. A partir de agora, nós nunca temos nada pra fazer durante os anos. A gente tem todo ano um congresso. Então, em 2015, eu comecei nas terceiras edições da Jornada Internacional de Histórias do Quadrinhos, 28 a 21 de agosto, não é que a outra. Ou o Will, que fez o logo, antes da gente pedir, já mandou o logo, que a gente prontamente aceitou, mas não é prontamente aceitou. Tá legal o logo. É legal o logo. Ele faz muito menos. Aí, o logo já com o negócio, que é o único outdoor que tem na cidade de São Paulo, que fica dentro da Universidade de São Paulo, porque em São Paulo proibiram os outdoors. Ainda era a gestão do caçado. E aí, era o único louco que tinha. Aqui, na abertura, era o Paul Brevitt, que tem um livro muito importante, um livro muito importante. Aliás, o Carlos Patati tava lá com ele, em São Paulo, na abertura. Aqui, lá de fundo, é o Ian Gordon, que é o outro formidário internacional, mas pra ter uma dimensão da plateia. aqui, aqui é nóis, né? Eu gosto de uma frase do Maldomiro dessa foto. Eu não sei o que a gente tava falando, mas a piada era boa. Aí, o que é importante, a terceira edição das jornadas, tiveram 231 resumos aprovados. Lembra que na primeira era 181, na segunda, 201, 231. Crescente. E aí, pra nossa surpresa, pus... Veja, oficialmente na programação foram 22 livros. Mas, por fora, tinha gente que foi lá e lançou livro. Então, esse 25 tem imagem de erro, de um ou dois, pra baixo ou pra menos. Eu botei 25, por via das dúvidas. Mas, mesmo que fossem 22, foi mais. Nunca, antes, na história deste país, você teve 22 livros teóricos sobre quadrinhos lançados no mesmo evento. Nunca. Se você for fazer a discussão fora do meio acadêmico, nunca, também, você teve tanto quadrinho independente lançado no ano de 2015, como foi no Festival Internacional de Quadrinhos do Belo Horizonte. Chegou a 235 lançamentos de independência feitos só para aquele evento. Então, nota que é um comportamento que não é só de uma academia, que tem diferentes frentes. Não é por acaso que você tem bancas aqui com quadrinhos dependentes na feira. Tem um momento disso. E o Congresso, além dos números que o Valdemiro apontou, o próprio Congresso testemunha esse crescimento em diferentes áreas, porque o Congresso não tem que dizer nada. Nessa edição, a gente fez um esforço, a gente queria fazer uma homenagem para os autores e pesquisadores que tinham falecido, o Canin, o Elidio e o Moacicino. Uma ideia iniciar era fazer uma mesa, mas aí a gente abortou essa ideia e acho que essa ideia realmente foi melhor. nada melhor do que homenagear os autores, os pesquisadores que iniciaram esses trabalhos, o Elidio apontando todos esses trabalhos, do que dar voz às ideias. Então, foi feito um livro que o Valdemiro e o Roberto Luiz... ... ... ... Boa observação. Era uma mesa com pessoas que iam dar depoimentos, né? Sobre isso. Valdemiro, você está impreciso. Mas, enfim... Era um livro em homenagem ao Canin, que é a Cidade de Leita. Aqui é um livro que é uma biografia do Moacicine. E lá é o livro Histórias em Padrinhos Práticos Educativas, que é um segundo volume que tinha sido organizado por Elidio. Vocês viram o Elidio que a gente comentou se autografando numa foto antes, né? Era o primeiro volume. Ele faleceu e tinha o segundo volume, que já tinha sido, me parece, entregue para o editor. Pelo menos tinha um acordo com o editor de lançar o segundo volume. E acho que foi uma boa homenagem. E quem participou do Congresso ganhou o livro. Só que aí a brincadeira do Congresso era... Bom, então na segunda edição nós ganhamos dois livros. Na terceira edição nós ganhamos três livros. Agora vocês estão aferrando a gente de que na quarta edição sejam quatro livros. Tomara. Vamos ver. Deus é Pai. Oi? É verdade. Na segunda foram três. Porque a editora Feirópolis doou um catálogo de adaptações. É verdade. Na segunda foram três. Então é três. Não tem quatro. Muito bem. Salvo... Mas mesmo assim, três é duro, hein, meu amigo? Três é difícil. Só pra gente ter um comparativo, eu já estou encerrando a fala. Nas Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, só pra gente relembrar. 2011, 181 resumos. 2013, 201. 2015, 231. que sinaliza e reflete realmente um aumento no número de pesquisas e no interesse em expor essas pesquisas no âmbito científico. Só pra gente apontar a seta pra frente, a gente tem agora, dias 12 e 13 de julho, na Universidade Federal de São Paulo, a segunda edição, porque a gente não tem ambiente familiar pela brincadeira lá, da Jornada Temática de Histórias em Quadrinhos. E o tema dessa edição é Reflexos do Real. Quer dizer, como é que, de forma autobiográfica ou histórica, a própria chage, como é que os quadrinhos são... como é que a realidade é mostrada nos quadrinhos. Essa era a proposta do Congresso. Na primeira edição, a gente teve 60 resumos aprovados. Nessa edição, já dá pra dizer. Deixa eu só ir pro trabalho. 98 trabalhos aprovados. Não sei se os 98 trabalhos irão compor o caderno de resumo. Porque tem até segunda-feira pra pagar. E quem não paga... Fica fora, né? E quem ganha a carta, parece ilusão. Mas, mesmo assim, a gente já tem quase 70 pessoas pra pagar. Todo mundo deixa pra última hora. Então, provavelmente... Muito obrigado, Fabio Gola. Deus lhe pague. Ao virar o Congresso. Ao virar o Congresso. Mas, nota que... Vamos trabalhar com a ideia otimista de 98 trabalhos. 60 na primeira edição. 98 é quase o topo. E eu pulei aí, mas eu volto. Opa, opa, opa. O logo dessa edição... A gente tem convidado, na temática, cada vez um desenho. Esse aí foi o Sam Hart. Ficou muito legal também o desenho. Essa ideia do logo com reflexo real. E aí, já meio convidando. Embora nós não tenhamos conversado, acho que... Né? Agora é. 2017, desculpa. Né? Quarta edição da Jornada Internacional de Histórias e Quadrinhos, na ECA PUSP. Não sabemos a data. Mas, seguramente, será em agosto. Provavelmente, na terceira semana. Com três ou quatro livros. Será? Não sei. Obrigado. A raçoca, com certeza. Fala que tá todo mundo convidado, quem quiser. Fala que tá todo mundo convidado, quem quiser. A casa é de vocês. A casa é de vocês. Fala... Scaga. Fala, Xiaomi. Fala, Xiaomi. Fala, Xiaomi. Fala, Xiaomi. Fala, Xiaomi. Boa tarde. Obrigado por todos... Obrigado pelo convite, né, de participar do evento do mês, Otávio, Maurício, professor Mário. Bom, eu vou falar de um assunto que é consequência de tudo que foi falado até agora. Porque quando eu faço parte do seu relatório, que antigamente era o núcleo de pesquisa de padrinhos da ECA USP, e é aquele negócio que o professor Mãozinho falou, aquele encontro de nerds. Ele falou de padrinhos, só de super-herói, mangá. E me incomodava, de alguma maneira, o fato de ficar com o clube do Paulinha, com o pessoal curtindo aquele assunto, e não haver nada de contribuição efetiva para o conhecimento, para o campo, para a sociedade. Então, as próprias jornadas, como o Congresso, já é uma contribuição, porque expande essa discussão, abre para uma comunidade maior, para um público maior. Mas eu sempre acho que a livro é uma que eu adoro livro, acho que para todos nós aqui, e eu tenho uma peculiaridade. Eu gosto de livros sobre quadrinhos. Porque é aquele negócio, o cara que não assiste nem o jogo de futebol, mas não perde uma mesa redonda. Eu acho ridículo, eu acho que o cara é um imbecil, porque ele tem que assistir o jogo. Ou seja, ele tem que gostar de bico, gostar de quadrinhos. E não dos livros sobre quadrinhos. Mas eu tenho esse problema. Então, eu coleciono os quadrinhos, vou atrás, expulso bastante. É um assunto que me interessava muito. Eu sempre, desde os pioneiros, Shazam, os livros do Instituto Assessível. Então, eu acompanho, dentro do que é possível, as publicações sobre quadrinhos. Então, quando houve a possibilidade de, de alguma maneira, isso também fazer parte da nossa atividade, isso eu me deixo bastante interessado. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que é essa trajetória sobre publicações de quadrinhos no Brasil. É claro que, resumidamente, porque muita coisa, aquele livro que eu mostrado, Interfecções, ele dá um bom apanhado sobre publicações naquela primeira fase da pesquisa de quadrinhos no Brasil. Bom, só sendo até repetitivo em relação ao que o professor Paulo falou, mas o que chama atenção é que nas primeiras jornadas foram nove títulos, na segunda, oito títulos, e na terceira, vinte e dois títulos oficialmente. Porque, aquele negócio, né, a gente sempre pede para as pessoas nos avisarem antecipadamente, a gente coloca na programação, divulga no site, faz um encargo para dizer a programação direitinho dos livros, pede inclusive antecipadamente as capas para a gente reproduzir, mas, nem todos seguem o regulamento, e vem no dia da jornada e faz o lançamento lá. Teve um caso bastante específico, mas são coisas que acontecem, e, de certa maneira, até bom, porque de vinte e dois foi para vinte e cinco, vinte e quatro, que seja. Bom, eu faço parte da comissão de um prêmio chamado H.F. Mix, que é um troféu, né, que é uma premiação bastante conhecida já, já está na vigésima e oitava edição, premia artistas, produção sobre quadrinhos, de qualquer forma, modernistas, né, todo o mercado de quadrinhos não tem, claro, existe uma categoria, desde os primeiros tempos, de livros sobre quadrinhos. E houve anos em que não teve premiação, em que não foi lançado nem o título sobre quadrinhos, né, quadrinhos, claro, as revistas, os álbuns, isso foi lançado, mas nem o livro sobre quadrinhos, efetivamente. Então, era uma realidade em que a gente dependia muito do que havia sido feito dez, quinze, vinte anos atrás. Então, o Shazam, por exemplo, com referência, os livros do professor Macicino com referência, o livro do professor Macimar, de Feijó, também, que é uma referência, até hoje. Então, algum, e assim, é uma, é uma, é uma questão muito escassa, muito rarefeita, até, um certo tempo, né. Aí, na década de 70, uma editora que se destacou com esse aspecto foi a Vozes, até porque tinha como o diretor editorial o professor Macicino, né, e a revista de cultura Vozes em algumas edições era uma edição temática dedicada aos quadrinhos. Teve uma, pelo menos, de super-heróis, quadrinhos em biologia, e o primeiro deles saiu até em 69, foi anterior à década de 70, que é uma edição especial fora os livros que o professor Ciro me lançou pelo meu levantamento, ele é um autor mais prolífico nesse assunto, né. ele tem nove títulos sobre o histórico de quadrinhos e, é claro, a poesia concreta, alguma coisa, mas outros temas que acabam abordando também em alguns volumes. Não são livros só especificamente de quadrinhos, alguns deles, mas a maioria é sobre só em quadrinhos. Então, é o autor mais produtivo e quase a totalidade dos vídeos dele saiu pela Vozes, que é uma editora de Catópolis, né, que é da... que é uma... é religiosa, né, ligada a... é energética quólica, né, e ela se destacou então, na década de 70, como senhora de editora, lançou vários títulos importantes sobre quadrinhos. Na década de 80, a Martins Fontes, né, entre outras, a editora da MPN, a Alain Inês, mas a Martins Fontes especificamente publicou o livro do Will Weissner, que é narrativas gráficas, que é um livro muito importante, uma referência. A Martins Fontes, 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 e publicou também o sobre arquitetura, é um livro bastante interessante. Então, já começa a haver um movimento de publicar livros sobre seus quadrinhos. Na década de 90, a Ópera Gráfica, a Devir, a Vialet, a Patrônia de 2000, então, começa a surgir um nicho, um segmento, ou seja, para quem acompanha os quadrinhos, para quem queria livros sobre quadrinhos, para mim, era o Chorato Cheiro. É claro que havia alguma coisa espástica. O livro Shazam segue a perspectiva. A mesma editora que publicou o livro Apocalípticos Integrados, do Inverto Eto, que tem capítulos importantes de análise semiótica dos quadrinhos. Então, são referências também. mas editoras que tinham se destacado na publicação de livros teóricos eram bastante raras. E aí, em tempos mais recentes, nós temos a Conrad, Máquia de Fantasia, Criativo, Massupial. Então, tem surgido várias editoras preocupadas com esse segmento e interessadas em publicar livros sobre quadrinhos. A Máquia de Fantasia é um caso bastante específico, muito exclusivo e muito especial porque é o trabalho individual, o esforço de uma única pessoa que mantém quase que artesanalmente essa produção. Ele imprime, ele mesmo encadera, faz individualmente cada livro e já está com uma série bastante montada, um catálogo de uns 40, 70 livros e muitos deles sobre histórias e quadrinhos. Ele é especializado em fanzines, então é uma produção que registra uma produção bastante interessante sobre histórias e quadrinhos. é um trabalho vinculado de alguma maneira à Universidade Federal da Paraíba, mas não é pertencente à Universidade Federal do Paraíba. É importante notar isso que eu falar da importância das editoras universitárias ou desse vínculo acadêmico de alguma editora, de alguma iniciativa para a tradução e lançamento de livros sobre quadrinhos. Bom, já foi dito aqui, o professor Rúlio ressaltou isso bem, os quadrinhos sempre tiveram muito preconceito, tiveram muito para entrar nas escolas. Imagina, se nas escolas já era complicado entrar, numa escola de nível superior era mais difícil ainda. Elas eram praticamente banidas, ninguém levava a sério, relatos de pessoas que queriam os cidades sobre quadrinhos, isso eu já ouvi, mas não tinha que orientar-se. Tinha o interesse em pesquisar, mas nem o professor se interessava porque justamente era considerada subliteratura, lixo cultural. Então, para vocês imaginarem a dificuldade que era alguém falar sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, imagina, publicar sob a chancela dessa universidade, dessa instituição, um livro sobre quadrinhos. Então, é extremamente raro, extremamente difícil. Mas, como aplicaram aqui no pé de uma mesa redonda, assistindo até debates sobre jogos da quarta divisão, eu fui atrás de alguns livros e encontrei coisas bastante interessantes. Bom, antes de falar sobre o exterior, eu li até a ordem, para dizer para vocês que lá no exterior, essa aqui, University Press, da Bélgica, é uma publicação de uma editora universitária, algumas são bastante profícuas, mas vou dar alguns exemplos de espaços que eu encontrei de universidades no exterior, essa aqui é da Bélgica, que me convivou sobre quadrinhos, essa aqui é da Universidade de Castilha, na Espanha, então, também, sobre a égide de uma universidade, uma publicação sobre quadrinhos de uma universidade espanhola, isso aqui é da Universidade Nacional de Córdoba, estamos até conversando sobre um grupo de pesquisadores que existe em Córdoba, que é bastante atuante, que é o Roberto Bonsrecha e o Felipe Hidiani, então, eles têm, esse aqui é um dos livros que eles editam sobre a chancela da Universidade Nacional de Córdoba, ou seja, abre-se espaços, algumas universidades começam a se interessar por esse assunto, por esse tema, dá uma certa abertura para isso, coisa que antes não existia. Aqui, agora, eu vou começar a entrar em algumas universidades americanas, muitas delas têm, pelo menos, uma ou outra publicação de quadrinhos, então, essa aqui é de Michigan, é um livro bem interessante, ele faz um apanhado bastante vasto, das tiras em quadrinhos dos jornais americanos, e vem um CD pela impossibilidade de publicar as imagens todas num único volume, então, é um livro de referência a uma cidade de catálogo, vai listando o autor, a data, tudo de um entinho, e quem quiser ver as imagens, acessa o CD que vem anexado, vem cartado desse livro. Aqui é da Universidade do Texas, é um livro que trata de quadrinhos latino-americanos, não é de quadrinhos latino-americanos, mas da realidade latina refletida nos quadrinhos. Isso aqui também é um sobre os super-heróis e é da Oxford, ou seja, algumas das universidades mais investigadas, algumas das mais investigadas do mundo, abrem espaço para os quadrinhos, ou seja, os quadrinhos começam a ganhar uma relevância e uma importância que nem mesmo aquelas universidades mais consagradas, as mais conceituadas, fecham os olhos para elas, ou seja, começam a entrar em espaços que eram, até um tempo atrás, quase inacessíveis. Então, tem o da Oxford, esse exemplo, e tem esse aqui que tem o da Yale, que também é outro universitário bastante conceituado, bastante prestigiado, que é um congresso justamente que esteve aqui nas jornadas. Uma coisa que a gente precisa também até ressaltar que nas jornadas, o pessoal, além de ganhar os livros, tem a possibilidade de ter contato com alguns dos pensadores bastante conceituados sobre quadrinhos internacionais. Então, ano passado, a gente trouxe aqui para a pesquisa para o debate, além do Ian Gordon, que é o Ian Gordon que apareceu e Paul Greggitt, a Trina Rovings, que é muito atuante nesse meio de quadrinhos, desde a época do Underground, foi contemporânea do Pram, e fazia quadrinhos já naquela época, e de um movimento assim, muito atuante de um movimento feminista. Então, ela, inclusive, como condição para vir para cá, ela falou, eu vou, mas eu quero reunir com o tipo dos quadrinhos para as mulheres lá no quadrinho do Brasil, então, paralelamente às jornadas, porque nas jornadas não havia um espaço na programação para isso, a gente combinou com ela, tudo bem, mas vai haver um encontro fora do âmbito da jornada. E foi tranquilo, foi na boa, foi lá no Centro Cultural de São Paulo, reuniu pessoas que vieram até de outros estados só para conhecer, só para ter contato com a Trina Robins, porque realmente é um nome de referência com uma mulher que produz quadrinhos e com a temática feminista. Bom, aqui é o caso de uma editora que é a Mississipia, que ela é um ponto fora da curva, porque de um catálogo, que não é só de quadrinhos, obviamente, vai falar de vários temas, mas ela tem cerca de 30 a 40 títulos só sobre quadrinhos. E aqui, no caso, eu trouxe esse exemplo aqui, porque esse livro foi um dos primeiros livros sobre quadrinhos publicados no mundo, que é de 1947, do Colton Walker, que é The Comics. É um clássico, é óbvio que ele tem o viés, é um dos primeiros, a do Ah, The Art of Great Creators, né? Então, esse aqui sendo o segundo livro sobre quadrinhos do mundo, claro, faz uma defesa do quadrinho americano, só enxerga o quadrinho americano e, obviamente, o quadrinho americano de jornal, porque é o que dava prestígio, é o que era respeitado, ou seja, os quadrinhos que é aquele negócio, já sofrem preconceito, dentro do preconceito tem o que é mais isolado ainda, tem mais preconceito ainda, que é o gibi, que é o quadrinho para revista. Tem toda uma história do porquê disso, né? Se publicar em jornal, dava mais prestígio, é uma sociedade dos quadrinhos, que tem um jantar de galas, que tem um catálogo maravilhoso, só que quem fazia gibi era a molecada que queria ter sua tiga de jornal. Então, até nisso havia uma discriminação. De qualquer forma, esse livro aqui era um dos primeiros e a editora da Mississippi fez uma reedição desse volume. Não é a primeira reedição. Nos anos 70, a Luna Press fez a segunda edição do livro, que é o que é de 1947, e essa edição é mais recente. A Mississippi também editou esse livro aqui, tem uma coleção muito boa, e a Conversations, com vários autores, não só de quadrinhos, de cultura de massa, no geral, mas tem muitos volumes de quadrinhos. Tem o Karl Marx, tem o Stabry, tem, se não me engano, o Malmoura, o que eu sei, o Art Spigman tem. Então, o que acontece? Eles coletam entrevistas que já saem em outras publicações, como o The Journal, ou para algum feito mais alternativo, e compilam essas entrevistas e lançam um volume com alguns comentários. Então, é bastante interessante porque é o depoimento do próprio artista que se manifesta. por isso que essa coleção é particularmente muito interessante. Tem um livro do Thierry Brunskine, que é System of Comics, que foi traduzido para o inglês pela Mississippi, ou seja, o catálogo dela é bastante diversificado. Ela não foca só no quadrinho americano, ou só na história dos quadrinhos. No caso do livro do Brunskine, é isso da linguagem, que é a maior proposta de entender os quadrinhos como um sistema. então tem todo um processo, tem toda uma metodologia, é bastante interessante. Sabe, inclusive, a versão pela Marsupial que foi lançada justamente na jornada do ano passado. Então, essa editora, ela tem um acervo muito rico, muito variado e muito interessante. Ou seja, ela escolheu esse benefício e está com bastante lançamento, bastante constantes, com uma certa frequência, o que é muito interessante. Bom, aí agora eu entro ao âmbito do Brasil. Como eu falei, esse livro aqui foi editado pela Universidade do Amazonas, da professora Patrícia Marinho Alves, que eu só descobri esse livro porque eu encontrei ele na Airbooks, que é um site de livros raros, usados, e tal, mas, mesmo na Airbooks, eu não conseguia comprar esse livro. Eu consegui em contato com a autora, mandei um e-mail para ela e aí eu consegui esse livro aqui. Mas é um livro que eu não vejo referência, não ouço nada, não sei se ela deu continuidade a esse trabalho, mas eu também perdi contato com ela. Então, é um exemplo de uma editora universitária que bancou, que editou, publicou um livro sobre quadrinhos. Existe um outro exemplo, também interessante, que é uma universidade, chama-se Universidade de São Francisco, que fica em Bragança, Paulista, uma cidade próxima lá de São Paulo, de 70 quilômetros de São Paulo, e esse livro aqui é também uma referência no estudo da publicação O Tico-Tico, que acho que a maioria da que sabe, foi a primeira revista de quadrinhos no Brasil, de 1905, que durou até os anos 60, com algumas de seus espaços até os anos 70, mas é um livro bastante interessante, bastante abrangente, só que, como muitas das fontes falam sobre O Tico-Tico, se baseiam muito naquela monarquia de 1905, que era comemorativa, e tem algumas informações que estão, algumas distorcidas, algumas fontes questionáveis, mas é um livro interessante, e essa mesma editora, por essa mesma editora, também saiu um único livro que o filme que você conheça, sobre o Cezinho, da Olga Briggs, São edições esgotadíssimas, entre em conta com a editora, não tem mais, não tem convencido, ou seja, a distribuição, obviamente, foi muito menor, mas foi uma universidade que se propôs a publicar esses livros que foi também. A Universidade Federal do Mato Grosso, saiu esse livro do Gabriel Matos, que foi orientando, não, 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 o trabalho dele foi o professor do Lucas Bataban, transformado em livro, editado pela Universidade Federal do Mato Grosso, lá de Birabá, esse trabalho aqui. Um outro exemplo é do Amado Braga, também que é o responsável daquele evento onde tinha o Naruto, o Amado Braga era organizador, lá em Recife. Então, não que ele tenha convidado o Naruto pessoalmente, mas ele escreveu esse livro e editou pela Universidade Federal do Alagoas. Seria bem propício. Ah, é bem propício. Opa, seria se você entrasse aqui agora... Esse livro, aliás, não é o único, ele tem três livros já editados, que é uma compilação também de artigos, de colaboradores, e é pela Universidade Federal do Alagoas. Isso é interessante. Aqui, a Universidade Federal do Espírito Santo, da professora Maria da Peia Pirela Lins, ela tem esse e mais dois livros que nos vemos também pela UFIS, editado por uma editora de uma Universidade Federal, o que também é muito interessante. bom, e é caso de se notar que em São Paulo, no caso, a USP, que é a maior universidade de São Paulo, do Brasil, da América Latina, não sei lá, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, uma pesquisa do professor Caninho, que era, que era, o professor Caninho, ele escreveu um livro de referência que foi traduzentemente, que era um dos padrinhos, mas a grande obsessão da vida dele, o tema da vida dele era o Ângelo Agostino. Se, não sei se prepararam, mas o logotipo, aquele desenho, a ilustração da Segunda Jornada, é um círculo, é uma escultura que tem em frente, em frente à frente principal da Escola de Comunicações de Artes da USP, tem uma escultura feita de, como se fossem alguns anéis compostos. Então, a ilustração é inspirada nessa escultura e o personagem de Okinho, por isso que tem realmente a ver com essa imagem. É muito interessante esse aspecto porque traz aquele negócio, é uma referência que quem é do meio entende e curte. Então, a Edusp mesmo não tem nenhum livro especificamente sobre padrinhos. Só que, como eu tinha falado, nós lá da observatória, a partir de algum momento, achamos que seria muito interessante, além de ser visto como um brinde para quem viesse o prestigiado, incluído do kit do participante, deixar o registro dessa produção que é tão imensa. Poxa, o professor Paulinho pontuou quantos trabalhos são feitos, quantas pesquisas são realizadas e vão para o banco de teses de alguma CAPES, de alguma USP e não vão exatamente para o público. por isso que uma das maneiras de incentivar essa produção é torná-las, em forma de livro, acessíveis à população do modo geral. Então, a primeira iniciativa nossa, claro, foi a publicação desde o escopo da jornada de tradição dos quadrinhos, esse livro, Intersecções Acadêmicas, que é uma compilação dos melhores artigos submetidos a jornadas internacionais, lembrando que as pessoas mandavam o resumo, passam pelo crivo de 30 estudiosos, por exemplo, mínimo título de doutor, que de alguma maneira tem um trabalho vinculado a quadrinhos, pesquisam quadrinhos ou artes, alguma coisa que tenha, que leve a esse campo de conhecimento, o resumo passa para o escrivo, aí a pessoa faz a habilitação. Feita a habilitação, ela escreve o artigo que novamente passa pelo crivo desse conselho científico e 30 e tantos membros todos eles pesquisadores e dessa seleção os melhores foram escolhidos para compor esse livro, ou seja, a nata dos artigos que vieram para nós foi selecionada e fez parte do cinepratório. O capítulo de introdução, além de falar um pouquinho do que o Paulo falou, fala também dos livros, a primeira produção, o livro para o Assessio, para o Alvaro Moi, então é um capítulo atorado bastante interessante desse aspecto também. A gente continua fazendo uma homenagem a essa primeira leva de pesquisadores que abriu o caminho que não fosse eles, talvez, a gente estivesse aqui hoje reunidos para falar sobre quadrinhos, para ouvir sobre quadrinhos. Bom, aqui é só mostrar que esses aqui são os livros que saíram com o selo, vocês podem reparar aqui embaixo, não sei se quem está sentado conseguiu ver, tem um selo ali embaixo que é ultrachornada sem o número, porque, vou até voltar aqui um pouquinho, normalmente a gente coloca, para aproveitar o mesmo logo, já que nós não contamos com artista gráfica, a gente só coloca o número 1, o número 2, o número 3, então, ele ali vazio é o símbolo geral das jornadas, até para a gente aproveitar as canetas que sobraram na anterior, até que eu disse essa cola, eu vou começar com vocês, essa aqui é a da segunda jornada, essa aqui, essa colinha é a da segunda jornada, quem quiser comprar, estou vendendo 10 pau, a blusia, porque sobrou essa colinha, sobrou bastante, aí ó, a primeira sobra, a gente não consegue estimar, e outra, quando a gente encomenda, para o fornecedor, para 500, para 600, ele não vai vender 555, só com a minha coisa, então, a gente encomenda uma quantidade, é claro, a mais, porque fica muito chato se aparecer mais gente e faltar, mas acaba sobrando, porque muitos que se inscrevem, às vezes, não veem, não veem um artigo, faz questão de acompanhar, se é artigo aprovado ou não, mas de qualquer maneira, sobra o material e a gente, poxa vida, não dá para usar de novo, tem a data, tem o número, então, uma jogada foi não usar o número mais, as canetas da última jornada, quem foi lá, percebeu, não tem o número 3, só que isso, já havia sido participado nesse novo, e a gente acha que não tinha nem notado, o que é melhor a gente descobrir isso na terceira edição, é que depois a segunda, sobra um monte de caixa, aí a gente vê que tem uma caixa, de bolsas, de caneta, aí que a gente vai se adaptar, mas vamos colocar a caixa, por isso que a gente fica esperto, aprende-se com a experiência, mas antes mesmo de a gente ter aventado essa hipótese, para colocar na capa do livro, não ficar adaptado, nós o colocamos, então ele ficou sem o número, ou seja, a gente só veio adotar esse logotipo, depois, muito depois que o livro havia sido publicado, então, tem esse livro aqui, e esse segundo livro, que, como o Paulo Atenas citou, ele fala da trajetória de cada um dos pioneiros que compuseram aquela mesa histórica que a gente comentou, esse autor aqui, que é o terceiro, esse aqui é o professor Marques de Mello, que por questão de transportes, ele, bom, a gente esqueceu de que eu disse, a gente pode fazer isso, ele respondeu, mas estava contado errado no meio dele, então, teve equívoco, houve um desencontro de informações, e ele tinha até confirmado que viria, mas, acabou não vindo, acabou não compondo a mesa, então, foi o único daquele, daquelas pessoas, do grupo de pessoas que foram os pioneiros que não pôde comparecer com a gente aquela mesa, só que, de qualquer forma, nós, aproveitando aquele desejo, pedimos para que cada um deles produzisse um texto sobre a sua própria trajetória, sobre a sua carreira, nos enviasse, para que a gente transformasse isso num livro, certo? esses livros todos, onde que eu posso encomendar, onde que eu posso comprar? Bom, esses livros, eu vou detalhar algumas coisas depois, quase todos eles foram editados pela Criativa, é uma parceria que a gente conseguiu com a editora de São Paulo, que, também com a Comix, que é uma grande literaria, grande não, ela tem um espaço aqui em cima, mas ela é, acho que talvez, a mais importante ponto de comércio de quadrinhos de São Paulo, e ela sempre participa de eventos, então, quando tem FIC, eles têm estande, quando tem a Bienal do Rio aqui em Janeiro, eles também montam, e é bastante requisitado, faz fila, o pessoal, porque é lá que vocês encontram quadrinhos de fato, né? Então, esses livros, oi? A Criativa, às vezes, ela está em banca, naquele livro, eu já achei livro seu em banca. Em banca? Em banca. Olha, eu já achei livro meio em banca, mas não da Criativa, da Scala, de design. Não, eu já achei livro seu da Criativa em banca. Bom, então, olha, não tem desculpa não cobrar, O livro está na banca, certo? Obrigado, olha, não tem tempo, mas combinou, entendeu? Bom, os pioneiros do Brasil, né? Então, é um livro que, para quem quiser conhecer um pouquinho de cada um deles, tem ali a vida, a trajetória acadêmica, a trajetória de produção, e, já que o Paulo comentou sobre esse assunto, ele tem uma peculiaridade. A gente estava quase no prazo, porque esse livro tem que ficar pronto para ser distribuído nas jornadas, que é em agosto. E acho que já era maio, né? Junho? Julho? Quase julho. Acho que julho, quase julho, faltavam duas biografias. Os outros, já tinham mandado, ou então já, antecipadamente, já tinham texto pronto, está aqui, mandado para a gente. Agora, dois autores, a gente mandava e-mail, elegantemente, em dias, solenemente, e eu, e eu, e eu não dava, não é normal, né? só que, quando a gente estava para fechar o livro, bom, se não tem dois, tudo bem, só que um deles mandou. E aí, seria muito indelicado, um, para o fórum. Então, esse um, que foi o professor Canin, o professor Canin, eu, com o editor, a gente me olhava, qual é o seu prazo limite? A hora que você fala, olha, vai entrar em gráfico. Se o texto não chegar até dia X, não tem como concluir. acho que isso é uma sexta-feira, o prazo dele é uma terça-feira e foi mandado na guarda. Bom, se não foi isso, foi uma ideia. É, porque a gente estourou todos os prazos que o editor nos dava, a gente também estourou. Por isso que até ficar, assim, de público, o agradecimento, o reconhecimento a esse esforço desse editor, o Carlos, que é o Carlos Rodrigues. E ao seu também. Não, mas aí eu estou. Não, eu estou falando dos livros todos que ele sempre segurou as pontas, né? Porque o cara realmente é insano. A gente falou, não vai ficar pronto. Teve livros que eu fui buscar no sábado à noite na casa dele, porque a gente tinha que já montar os kits na segunda-feira. Então, é realmente, é uma coisa meio louca, mas a gente faz. É, quando dá, sim. O gráfico, esse eu não sei até hoje como está isso. É um jeito que ele tem que ele tem que comprar o que ele tem que comprar. Sim. Sim. É, foi uma coisa realmente que eu não vou passar. Não, e era assim, a gente entrar em contato com o seu caminho e falar, eu não tenho como escrever a palestra. senhor, então, o senhor é o seguinte, o senhor pode me receber por duas horas, a gente conversa, eu entrevisto o senhor, transcrevo esse texto, dou uma, né, uma urgência, uma resposta, um seu, um texto, e a gente, de fato, vê como é seu. Não, porque de outra maneira não daria, não, mas é porque ou a gente saía com esse texto desse jeito, ou estava aquela coisa, né, faltam dois, agora falta um só, parece que é como é ele, parece que é uma percepção. Então, a gente fez todos os esforços para que o livro saísse e ainda bem que saiu. Por infelicidade, o grande projeto da vida do professor da mim era fazer uma grande obra sobre o anjo Agostino, mas ele era tão minucioso, ele foi para a Itália, fez pesquisa, encontrou o túmulo do anjo Agostino, né, só que ele disse que nunca conseguiu efetivamente confirmar a data de nascimento do anjo Agostino. Saíram pelo menos dois livros sobre ele, um do Mariboni, né, e o outro do Marcos Balanian, sabe qual é ele? Da Unicamp. E o professor, infelizmente, não lançou o livro dele que seria talvez o definitivo, não, de fato, porque, tempos depois, poucos tempos, poucos meses depois, até participou do lançamento junto lá na Comix, livro, mas ele, infelizmente, faleceu. Bom, aí, esses dois livros saíram com o selo das jornadas, né, mas, aquele lance, a gente já faz pouco, já faz o jornal, tá bom, não, vamos fazer livro também, vamos organizar os livros também, e aí, criou-se esse selo, que para, deixa eu chatear muito pessoal aqui, para o meu grande prazer, ela acaba concretizando aquilo que realmente acho que é importante, né, claro, até gostou de estudar, né, a gente pega um tema, se debruça, ler, o professor Volumina até fala, né, a gente estuda quadrinhos para justificar, continuar ler de vídeo depois de velho, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, mas é verdade, porque, olha gente, vou ser sincero, não sei se alguém de cá, pode me processar com o outro, mas, quando tem, quando tem bolsista, tem aquela bolsa, auxílio bancário, tem o nome aqui lá, eram 300 pau, que gastava em jibis, sem dó, não, se você não gastar, você tem que devolver, é mesmo material de pesquisa, né, então, puxa vida, comprarmos jibis assim, achamos maravilha, infelizmente, não tenho bolsa mais, por isso que eu não leio um pouco mais de bico, né, mas, de qualquer forma, é, claro, é muito prazeroso, é muito bacana, mas, é claro, como pesquisadores, como estudiosos, a gente tem que se preocupar em que isso, de alguma maneira, contribua, né, para o campo, para a sociedade, para os leitores, né, então, eu sempre senti a falta de ter uma coleção de livros ou livros que o observatório endossasse, não precisa ser necessariamente que sejam pessoas do núcleo do observatório, mas, que passassem por esse clima do observatório, né, que o observatório tivesse esse olhar sobre esse livro, e ele fosse lançado, e foi, efetivamente, o que acabou acontecendo, porque, justamente, nas jornadas do ano passado, não, antes, na primeira jornada, que é essa aqui, na temática, foi lançado o primeiro livro com o selo aqui, do observatório, aqui, se dá para ver aqui, então, foi a primeira vez que o observatório inseriu o selo na capa de um livro, não é editado pelo observatório, novamente, é a parte de acordo criativo, só que a gente deixa bem claro, não é um contrato, não é exclusividade, tanto é que, vou mostrar um exemplo de um livro que não saiu pela criativa, que tem o selo, e também, não significa que tem que ser ou o professor Valomir, ou o Paulo, ou eu, um dos autores, né, não é um requisito, não é isso que também vou mostrar para vocês o que acontece depois. Bom, então, saiu esse livro aqui, que também é uma coletânea de ensaios sobre o tema da própria jornada, da primeira jornada temática, que é justamente quadrinhos inteira tudo. Então, a pessoa que foi à jornada, assistiu às palestras, assistiu às mesas, debates, porque também recebemos artigos, recebemos resumos, depois das apresentações, das mesas temáticas, havia uma palestra com todos os públicos envolvidos, quer dizer, todos não, porque talvez tenha faltado o olhar dos professores, mas vieram autores, vieram editores, e vieram representantes de órgãos que adquirem livros para o governo. Então, por que que tem esse boom de adaptações literárias? Então, nós tivemos um olhar de cada um dos elementos que compõem essa cadeia. talvez, não dá para adotar todos, obviamente, mas dos principais, talvez a gente conseguiu, e foi um debate muito interessante. Nesse aspecto, a gente trouxe um olhar, uma visão, nesse 30 graus, sobre o fenômeno, e, além do debate, além das mesmas temáticas, a pessoa ainda volta para casa com um livro que tem vários artigos sobre esse assunto. Então, a gente tem essa preocupação de que a pessoa realmente venha, assista, aproveite o conhecimento, e gaste, essa despesa que ela tem com a inscrição, acaba sendo revertida no livro, porque esse livro também a gente consegue, ou, de alguma maneira, com o dinheiro das inscrições, ou consegue pagar a presa de custo com a editora, então, a gente tem conseguido, até agora, equacionar e sempre, dar de brinde um livro, pelo menos, para as pessoas inscritas. esse livro aqui, então, ele já é distribuído na jornada passada, então, foram três livros que ele distribuiu, esse aqui é o que homenageia o professor Canin, o Daniel Vitória dos Canins, organizado pelo professor Valdomir Brigueiro e pelo Roberto Elísio dos Santos, que, diga-se de passagem, o professor Valdomir, ele é o coordenador do observatório, o Roberto Elísio, ele é o vice-coordenador, então, é também uma das pessoas que estão na linha de frente da pesquisa, ele é um especialista em Disney, o melhor livro que eu já li sobre Disney no Brasil, mesmo comparando com referências internacionais, que é um excelente livro, para a revê do Pato Donald, e ele é autor de um outro livro também, bom, aqui é o que eu havia citado do professor Elísio, que é um livro que faz um apanhado, também tem vários ensaios, sobre a aplicação dos quadrinhos nas pensadas de aula, a gente participou com alguns capítulos, mas os autores, oficialmente, são o Elísio e a Marta, a esposa dele que também é professor, esse livro aqui são dois volumes, e eu trouxe até um aqui que depois, não sei como a gente faz o esquema para sortear, a gente pode, ao terminar, a palestra e encerrar, fazer um um sorteio aqui, entre uma pergunta bem médica, se acertar, porque quem foi? o livro aqui é um exemplo que eu havia comentado, que é do Roberto Elísio, ele não é da organização da jornada, embora faça parte do psicotólogo, mas é um livro sobre a revista Média, contra a trajetória da revista que foi publicada, começou a ser publicada na VEC, aqui no Rio de Janeiro, nos anos 70, passou por outras editoras e continua até hoje, mudou bastante a linha, mas a importância da Média é que foi uma das publicações que talvez tenha dado mais espaço ao autor nacional, esses anos todos continuamente, várias gerações de artistas brasileiras, eu lembro que o primeiro, se não me engano, pelo Zilmar, o primeiro artista brasileiro publicado na revista Média, foi mesmo? E o Carlos Augusto Novas fazia roteiros, para a revista, e entre outras, muitas pessoas, bom, esse aqui também é um livro que saiu com o selo ali do conservatório, mas editado pela marca de fantasia, da autoria do professor Maldomiro e da professora Regina Berra, que fala sobre quadrinhos, especificamente lá na Paraíba, mas com a pesquisa dela com um personagem chamado Maria, que é do Henrique Padalentes. Então, esses trabalhos todos, que a gente tem que mostrar, é que o vínculo da academia com a produção, com alguma coisa que vai deixar o resultado de uma pesquisa, ela está sendo crescente. Então, se aqueles números de livros, de livros da 22, é um número bastante específico, como eu já falei, houve anos em que não saiu livro nenhum. A gente procurava e continuava se fazendo referência àqueles livros dos anos 70, raros, tem o Leonardo Cavalcanti, que saiu também nos anos 70, que era o mundo dos quadrinhos, os heróis de papel, os heróis de papel, algumas iniciativas esparsas. Algumas, como eu disse para vocês, de algumas universidades, algumas instituições ou públicas ou privadas, mas, mais recentemente, particularmente, no âmbito do observatório, a gente ter conseguido produzir esses livros, essas coletâneas de artigos, de ensaios, e a gente espera que, é claro, esse quadro, 22, a gente, quem sabe, bate o recorde no ano que vem, de livros sobre o quadrinho. O mercado atual, o momento atual complicado, mas, sempre me lembrando que, por incrível que pareça, a gente vive profetizando o fim do livro, o livro acabou, agora é Kindle, agora é Google, mas, ainda assim, 22 livros, ou 25, se a gente for pegar e, efetivamente, quantos livros foram lançados, é um livro fantástico. Ou seja, reflete a preocupação sobre o tema, reflete a, uma certa, pró, uma receptividade, ou seja, o público quer esse tipo de livro, e reflete, obviamente, a capacidade de produção das pessoas que estão nesse meio. São 22 livros, então, no mínimo, 22 autores que se debruçaram, ou então, tudo bem, é um autor que escreveu dois livros, sei lá. Lembrando que, como a jornada são bíblicas e bienais, para efeito de lançamento, porque a gente só faz o lançamento, efetivamente, de livros mais recentes. A gente vai pegar um livro que foi lançado há 10 anos e chamar para o lançamento, mas, os últimos dois anos, que é justamente o período entre uma jornada e outra. Mas, mesmo assim, eu tenho quase certeza que, daquela lista de 20 e poucos livros, quatro ou cinco eram do ano anterior. A grande maioria foi realmente, efetivamente, produzida, editada, publicada em 2015. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, incentivar, inclusive, a quem realmente tem interesse em publicar. As editoras estão mais receptivas, estão mais abertas a essa publicação. e acho que, com isso, eu encerro a minha orientação para mostrar, então, os livros que eu vou deixar. Esse aqui, então, fica com o doação da biblioteca, que é um dos primeiros. Tem um livro do Converto e esse aqui, o outro, que é de práticas e partidas para a gente sortear. Esse aqui foi um dos livros dados para quem foi na jornada do ano passado. Então, quem foi, já tem esse livro. Professor, que vai para a biblioteca, não? Esse aqui, nós já combinamos que vai para a biblioteca, certo? E estamos tendo prestigiar os alunos aqui presentes, por meio da doação de dois tipos. E, eu vou fazer, então, um quiz rapidinho. Ah, certo. Quem levanta a mão, isso só vale para os que levantarem a mão, tá? Então, vamos... o primeiro personagem do Maurício de Souza. de 1959, oficialmente, Turma da Mônica começa com o nosso querido Pedro. do Maurício de Souza. Não tem ninguém. É... É... É uma extremidade na saída, viu? Não tem ninguém. Eu vou jogar para o alto. A próxima atenção. A próxima atenção pede. Eu vou jogar para o alto. Vou jogar para o alto. do Maurício de Souza. Tinha que se ocorrer. Vou jogar para o alto. Eu não tinha aberto o alto. Vou jogar para o alto. o que é o alto? Agora, nós temos a nossa reta final. Obrigado. Por favor. Não, 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 O canal cabe muitos convidados, voltem para casa, sem ter uma lembrancinha de viagem. Então, gostaria de ver na nossa plateia perguntas, dúvidas, reclamações. Pode? Poder não pode não, né? A verdade não vai necessariamente uma pergunta. Também tem uma pergunta e uma colocação a fazer. A pergunta, no caso, seria direcionada ao, acho que só posso ouvir, que seria em relação, por exemplo, primeiro agradecer a pesquisa que você está fazendo, que acaba sendo também um grande incentivo para quem quer pesquisar, sabe, ver que manifestações dessa forma estão acontecendo em todos os lugares. E você colocou como sendo um problema muito grande o número de pesquisas na área de artes. E eu, como ex-estudante, como formado em artes, presenciei muito essa dificuldade até na figura de muitos professores que desvalorizavam os quadrinhos. Eu acho que, quando eu estava, para terminar o curso, eu andei um professor, porque ele era grande defensor e estudioso dos quadrinhos. Então, foi o que me salvou, assim, no final da graduação. Eu queria saber, na sua opinião, por que que acontece esse, na sua opinião, claro, por que que acontece essa grande resistência. E a outra colocação que eu queria fazer, somando ao que o Paulo Ramos falou, ele deu uma citação muito rápida, em relação a ASPAS, que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, que é uma associação que é aberta a novos associados, quem tiver interesse pode entrar na internet, pode pesquisar no Google, você consegue achar o site da ASPAS, que consegue ver mais informações, porque é uma associação que é bem interessante para quem é interessado em pesquisar, porque tem uma pluralidade imensa de pesquisadores de todas as áreas, reuniões anuais, tem eventos anuais. Esse ano vai ter um evento em Goiás, lá com o caso do Edgar Franco, lá na UFG. Então, quem tiver interesse, acho que a ASPAS é um lugar muito interessante. Posso falar o mesmo? Ivo. Ivo, bem Ivo, para pensar na questão, por que existe tanta resistência por parte dos pesquisadores da área de artes, em relação aos quadrilhas, teria que voltar, na realidade, no tempo, e lembrar trabalhos como o de Benjamin, que vão discutir a questão da arte, no ambiente de reprodutibilidade técnica, não me lembro o título exato do artigo dele, mas é um artigo seminal para essa discussão. Exatamente, havia sempre a área de artes, ela foi muito resistente à produção, que era para a energia das massas e que entrava no circuito de produção cultural, de cultura de massa. Então, a gente tem que pensar, está aí a raiz da resistência. Então, a história, por ser produzida, para ser reproduzida, para ser reproduzida e distribuída em grande número, a história em quadrinhos acaba sendo vista como uma arte menor. E daí a resistência dos pesquisadores de área de aceitar histórias em quadrinhos como uma arte legítima. Por favor. Eu, infelizmente, perdi a fala do que o senhor fala, e assim, só queria dizer que eu sou um dos pesquisadores que já tem alguns anos, que eu estou batalhando para instituir, institucionalizar dentro de uma faculdade de artes, das histórias em quadrinhos como uma forma legítima, uma linguagem legítima e artística. E, assim, tenho conseguido razoavelmente, lentamente fazer isso. Então, já tenho no bacharelado em artes da Universidade Federal de Goiás, quatro TCCs defendidos de criação de história em quadrinhos, de álbum de história em quadrinhos autoral. E agora é conseguir, a gente está levando lá esse evento, que foi dito aqui, que é o evento da ASPAS, o terceiro fórum nacional da ASPAS, que vai acontecer lá na Faculdade de Artes Visuais, e tem como tema a arte dos quadrinhos. O tema esse ano é que a gente está tentando, lutando aí, para tirar esse preconceito dentro do campo das artes, para que elas sejam aceitas como uma coisa. Não é fácil, eu sofro muito preconceito dentro da escola, mas eu sou um batalhador. Sem dúvida, eu acho que o Edgar é um dos poucos professores da área, nós temos muitos professores da área de artes que defendam os quadrinhos. Como você, conheço um outro em Minas Gerais, a Paula Mastrobert do Sul, são pouquíssimos, porque exatamente a área de artes foi sempre muito resistente aos quadrinhos, porque a arte, a arte para eles é pintura, a arte é ilustração, a arte é literatura, e assim por diante. Mas quadrinhos não é. Eu queria colocar mais uma informação, comparando como é que isso acontece com outros grupos, com outros cenários da pesquisa de quadrinhos. Existe essa relação da arte com a pesquisa de quadrinhos, ainda, entanto, se bem que de longe, aqui no Brasil, mas é que está todo mundo fazendo propaganda, enfim, uma das vezes propaganda também no meu grupo de pesquisa. Mas aí existe um grupo de pesquisa que se chama Comp Art Working Group, numa associação de estudos de comunicação, que se chama IAMCR, para quem quiser pesquisar depois. É um grupo que já tem mais de 30 anos, e desde aos 3 ou 4 anos, aí eu sou vice-condenadora junto com o professor John Lent, que foi quem fundou e criou, que é o editor do International Journal of Comic Arts, que também é um nome de publicação que vale a pena adorar. E aí os trabalhos que eu tenho visto, então, resumindo tudo, para contar, desde que eu entrei na coordenação do bem, eu vi que a maior parte das submissões está ligada aos institutos de artes, de universidades, sei lá, a maior parte, sim, é Europa, Inglaterra, França, Espanha, mas lá, e aí ganha até o título de artes visuais, de visual, assim, então, só para a gente ver assim, a esperança, primeiro a esperança, a situação não é estando, então, a gente está aqui, mas está caminhando também, existe uma abertura em outros grupos de pesquisa que vale a pena também não chorar, vai caçar na internet, para abrir um diálogo, e tentar mudar essa situação, que a gente já percebeu aqui, mas está custando. Enfim, não sei se você está satisfeito, posso? Não, não, sim, é mais para saber, mas é uma opinião pessoal, não é? Ótimo. É, a minha experiência na ECA, por exemplo, são muito poucos trabalhos de TCC, sobre artes, na área de artes, muito poucos alunos, mas, por outro lado, que conseguiu espaço para defender o trabalho de compreensão de curso sobre quadrinhos, muito pouco, muito difícil, ainda é, na ECA, isso daí, mas, por outro lado, tem um aspecto bastante positivo, que todas as revistas que surgiram sobre quadrinhos na ECA, surgiram por iniciativa de alunos da área de artes, tivemos várias revistas que duraram até um tempo razoável e produzidas por alunos da área de artes, então, o que me mostrava aqui, os alunos queriam estudar quadrinhos, é o corpo docente que não aceitava os quadrinhos. Não, não, professor, eu quero agradecer, quero agradecer muito em nome da UFRJ, aos três, foi maravilhoso, todos nós pudemos aprender muito, foi uma aula para nós, professores, inclusive, vai nos ajudar muito aqui para frente, agradecer a plateia, informar que, infelizmente, nós vamos ter que desocupar o... desculpa, nós não vamos desocupar o monitor, nós vamos encerrar, agora, a apresentação, porque a apresentação seguinte, já tem que começar para a gente não perder o horário. Então, mais uma vez, eu digo obrigado a todos e convido-os para permanecer e acompanhar a palestra do professor Laurence Grove, que o professor Amorim Fernandes já está trazendo para apresentar vocês. Assim sendo, muito obrigado e até logo. Aplausos 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 Aplausos